E aqui ao meu lado o Alexandre Hertkowicz, estilista que abre o nosso Fashion Meeting Lançamentos dessa terça-feira. E pra gente já iniciar a todo gás, o Alexandre vai falar com a gente um pouquinho sobre a experiência na faculdade. Alexandre, o que ficou de ensinamento que você aplica até hoje no seu trabalho como estilista? Eu acho que um pouco de, talvez, disciplina e entender que a moda só é completa quando você consegue estudar os vários aspectos dela, né? Desde o econômico até a história da moda e também quando você entende sobre a confecção da roupa, isso faz com que você seja um profissional mais completo. Obviamente que a faculdade em quatro anos não consegue dar tudo aquilo que você precisa, você sempre tem que continuar estudando e buscando os seus interesses, mesmo depois da faculdade. Mas ela consegue mostrar de uma maneira abrangente alguns caminhos que você pode seguir na moda. Perfeito. Você está num novo momento profissional também, né? Você está em parceria com a La Garcione, estreou na São Paulo Fashion Week. O que é esse teu novo momento, assim, que também trabalha com sustentabilidade? É mais uma experiência numa outra marca, né? Que não é minha, né? Como estilista. E existem vários conceitos que formam a La Garcione, que me interessam bastante. E eu nunca tive a oportunidade de aplicar as minhas ideias nesses conceitos, né? Que é de reuso, sustentabilidade e alguns assuntos que estão sendo muito falados hoje e a moda não vai poder ignorar e nem evitar esses assuntos, né? Então eu acho que é um bom momento para começar a falar disso e a La Garcione me proporciona isso. Maravilha. Então daqui a pouquinho o Alexandre sobe ao palco para falar com a gente sobre moda. Maravilha. Maravilha.